Olha gente, que bonito, olha os gancinhos ali, tudo nadando, se divertindo aqui ao finalzinho de tarde. Nós estamos aqui no Parque Vida, em Salgueiro, Pernambuco. Aqui é bonito, viu? Olha os gancinhos ali, estão ali, deixa eu achar, estamos aqui lá indo passeando. O Parque Vida é um lugar muito bonito, viu? Esse aqui é um eucalipto bem grande, olha que bonito, cenário lindo, né? Olha, esse é um dos lugares mais bonitos que tem aqui em Salgueiro. Olha o céu ali, como está maravilhoso. Então é isso, espero que vocês estejam gostando aí, dessas... Olha a Larinha aí, olha. Larinha. Então é isso, gente. Lindas cenas, espero que vocês estejam gostando, então compartilha, guarda aí. De recordação a essas imagens belíssimas do nosso sertão. Tchau, gente!